Salve, salve amigo e amiga do Futebol Arte, já vai deixando aquele likezão se você gostou dessa ideia, e claro, ativa as notificações para chegar nos vídeos com mais facilidade e se inscreve se você está chegando aqui agora, aqui temos vídeos de SM o ano inteiro, a temporada toda, a temporada inteira de vídeos, modo carreira, dicas, táticas, etc. Aqui não é só no hype, então, fique até o final do vídeo para você se tornar um grande mito nesse jogo, ou se pelo menos você joga até 2027 ali, pelo menos, fique até o final do vídeo, vai ser interessante para você. Bora lá, mandar um salve primeiramente para Vitor Gameplays, para Zé Sozinho e Dicas Game, Dicas The Game, muito obrigado, amém, tamo junto, bora para o vídeo. Nesse modo carreira aqui, você pode observar o nosso time titular, já tem dois Regens ali, no caso do Barcelona é um pouco mais tranquilo, não depender tanto de Regens, porque o time tem vários jovens interessantes. Estou em 2030 aqui, e o nosso banco quase todo é de Regens. O que é Regens? Regens é o cara que se aposenta e volta ali com outro nome, mais ou menos a mesma altura, mesmo potencial e tudo mais, ou até mesmo esses caras que surgem no game, não baseado em jogador que se aposentou, mas baseado em jogador nenhum. Então, para mim, eu considero todos esses Regens, tanto jogadores baseados em jogadores da vida real, ou aqui, que tem aqui no game, que são jogadores aí que tem mais ou menos a mesma altura, mais ou menos as mesmas habilidades e potencial, mas não tem, não deve, não precisa ter a mesma nacionalidade. Por isso que é até muito complicado descobrir se aquele cara é o Regens do Messi, por exemplo, do Neymar, etc. E eu também considero aí Regens esses que são totalmente inventados, para mim é tudo Regens. Sabendo que é Regens, continue no vídeo aí. Cara, tomara que o SM24 arrume a categoria de base, é o que faz você depender um pouco dos Regens, né, ou ter que usar mais Regens e tudo mais ao longo da sua carreira. Principalmente em 2026, 2027, por aí, pra frente, 2028, por aí. Porque os caras da base, eles vêm com o overall horrível, o overall inicial, veja, esse cara aqui de 19 anos, o overall inicial de 36. Mesmo que eu empreste, vai demorar para o cara prestar, ficar bom, para usar no time ou até vender. Veja, mesmo se você investe, se você investe ou não, não tem tanta diferença assim. Então a categoria de base no SM, ela é um pouco inútil, porque os caras, mesmo você gastando muita grana, deixando a base muito top, acaba que os caras vêm com o overall inicial muito baixo, até pra você fazer dinheiro vendendo eles, ou ter que usar no time demora muito. Como eu falei, Regens é pra galera que joga muito numa carreira só, chega até 2030, 2050, até porque chega uma hora, chega uma hora aí que geral já se aposentou e tudo mais. O que que acontece? Aqui temos esse Ignaldo, por exemplo, que é o melhor jogador até 25 anos da atualidade aqui, e ele é um Regen. Veja aí esse Delgado, que também é um Regen. E claro, esses Regens, você acha eles com muita versatilidade também. E lógico, você também acha, por exemplo, esse Thiago Moura ali, tem Moura, né, Thiago Moura, ele é muito bom e tá no Southampton com 88 de overall. Então, você acha muito Regen top em time que não é tão forte assim, e aí é fácil tirar o cara daquele time. Uma outra vantagem é que você usa os Regens aí, você pode usar os Regens como categoria de base. Ou seja, eu tô em 2030, jogador que existe, bom, com 21 anos eu não vou achar. E eu tenho uns caras já mais velhos no elenco, ou seja, provavelmente na próxima temporada já vou precisar de uns caras mais novos. Veja aí, jogador com 21 anos, todos eles, todos esses jogadores aqui são Regens. Ou seja, depois de um tempo não tem pra onde fugir, tem que ser Regen. E claro, veja aquele tal de Crespo ali do Arsenal, o cara é muito versátil. Joga na lateral direita, meia direita, joga de meio central, meia defensivo, meia ofensivo central e meia central. Então, você acha muito jogador versátil também, então Regen é muito bom pra você compor o elenco e também usar como categoria de base. Veja aqui uma outra vantagem, veja esse jogador aí, o Daland, esse tal de Daland tem 93 de overall, 26 anos e sem contrato. Ou seja, você ainda, além dessas vantagens que eu já falei, você tem essa vantagem de economizar dinheiro com esses caras aí, esses Regens que estão sem contrato. E tem Regen de tudo quanto é idade, tudo quanto é potencial, é overall, sem time. Claro, jogador sem time você usa aí, você usa pouco dinheiro, né, você gasta pouco dinheiro contratando eles. Olha aí, esse tal de Daland, ele tem 26 anos, números absurdos. Claro que eu tô pegando esse cara aqui, muito bom e tudo, como exemplo, mas tem muitos outros jogadores aí, de outros patamares também. Você pode buscar aí, se seu time não for tão forte quanto o meu aqui. Veja, 14 milhões, 14 milhões e 500, num jogador que tem um overall de 93 e 26 anos, ou seja, um dos melhores jogadores aqui, na atualidade, por apenas 14.5 milhões. Então, um jogador muito barato, quase de graça. E claro, um cara aí que vai render no meu time durante muito tempo. Então, Regen, dá pra você economizar dinheiro, fazer dinheiro, que dá pra contratar um cara desse, por exemplo, 14 milhões, usar ele no time e depois vender, sei lá, por quantos milhões, 100 milhões, 80, enfim. Então, dá pra você contratar jogador aí pra reforçar o seu time, usar como base, economizar dinheiro, fazer dinheiro, até porque com a categoria de base, pra você fazer dinheiro com a categoria de base, recompor peças do elenco, aí demanda muito mais tempo e paciência. Já com Regen, não. Bom, já falei das vantagens dos Regen, muita grana, não precisa de categoria de base, etc e tal, muita vantagem. A única desvantagem dos Regens é porque, assim, depois de 2028, principalmente depois de 2030, a maioria das crianças do mundo são filhos de jogador. Porque sempre, às vezes, aparece um pouco mais, às vezes, aparece duas vezes na temporada. A maioria dos Regens, eles já chegam no time falando isso aqui do bebê, que tem um recém-nascido, que ele vai ter que passar um tempo lá com a família, não sei o que e tal. E aí, se você fala que te incomodou o pedido, ou que não sei o que e tudo mais, ele vai ficar com a moral ruim. Então, pra manter a moral do cara boa, do Regen boa, você tem que botar isso aqui, ó. Não tem problema, pode ficar com o seu menino lá e tal. É isso que você tem que colocar. E, claro, infelizmente, quando isso acontece, o jogador fica afastado. Às vezes, ele fica afastado 5 jogos, 10 jogos. E, às vezes, fica mais de um jogador afastado por causa disso aí. É tanto que, por causa disso também, é bom você ter isso, principalmente se o seu time já tá só de Regens. É bom que você tenha Regens bem versáteis pra suprir essa falta aí de jogador. Só porque os caras são fabricadores de crianças e tem que ficar fora por não sei quantos jogos. Então, essa é a única desvantagem dos Regens. E fica aparecendo o NA no Regen quando ele tá indisponível. Disponível porque o filho dele nasceu, não sei o que e tal. Jogador normal até que aparece isso, mas é muito pouco. O negócio é o Regen, que é o fazedor de menino, que fica aparecendo isso aí. E aí, às vezes, aparece mais de um jogador. Aí complica um pouco. Essa é a única desvantagem dos Regens. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Fui, até a próxima. Tamo junto.